Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo mais ou menos. Tá frio. Tá uma friaca. E vocês não sabem o que tá acontecendo. Faltou água de novo. Yeah! Meu cabelo, gente, ó, tá só na misericórdia do Senhor. Tá precisando lavar. Já faz uns três dias que eu não lavo. E a gente só não tem água. Meu Deus! E aí, tô pedindo, comprando água, mas assim, pra fazer as coisas básicas do tipo... O quê? Como? E lavar roupa. Agora a gente vai jogar na máquina. Aí o cara vai vir trazer mais galão. Meu Deus! Nossa, nessas horas eu tenho saudade de morar em apartamento. Quando a gente morava lá no side, nunca na vida que faltou água. A gente nem sabia o que era isso. Você não fez nem cosquinha, né? Nossa, perguntar pro cara. Falar, moço, você tem... Porque eu liguei pro cara pra ter dois galões. Se ele tiver mais, eu falo assim, não, deixa eu já desvaziar um. Né? O que vai ter que colocar aqui na máquina? Pô, sim. Você espera desvaziar um dentro da máquina pra você? A gente já tá às três. É, mas acho que ele já saiu. Deixa eu ver. Deixa eu mandar mensagem pra mulher pra ver. Acordar as crianças também. Vou já mandar mensagem aqui. Porque se ele ainda não sair, eu vou pedir pra ele trazer três. Meu Deus do céu, e a gente só... Essa brincadeira tá saindo cara. Porque de ontem pra hoje foi só 40 reais. Mas assim... Só não, né? E isso porque a gente tá fazendo só o básico do básico. Tipo, lavando uma loucinha. Nossa, meu cabelo tá arregaçado. Precisava fazer cronograma capilar. Não vai dar. Pedi água com sabor. Pediu o saco de uva? Água saborizada. Nossa. Será que não compensa então mandar numa lavanderia? Ó, começou ali agora, ó. Acho que fomos dois, né? Nossa. Uma lavanderia é pra peça que você paga. Gente, tô abismada. Um galão de 20 litros. E fora o outro que a gente colocou dois galões. Aquele azul e esse roxo. Ou seja... Eu acho que não foi 40 litros porque o outro não tava cheio. Mas pelo menos uns... 35 litros. Acho que foi. E não encheu. Nossa, agora eu sei. Da onde vem a conta de água. Tudo da máquina. Nossa, eu gostei. Tudo da máquina. Ai. Prestei um pouquinho de água. Vou aproveitar pra lavar essa louça. Meu Deus do céu. Mas tá acontecendo isso. Chega um pouco de água. Logo acaba. Porque só na descarga vai uma porrada de água. Gente, vou ver se consigo lavar rapidinho. De um jeito... De um jeito... Que dê pra economizar. Que já vai acabar de novo. Que dê pra economizar. Que já vai acabar de novo. A velocidade dessa água... Tá quase parando. Tá diminuindo, gente. Meu Deus do céu. Misericórdia. Vou preparar café. Quero café. Quero café. Quero café. Tá saindo água até do filtro. Porém, olha a cor que tá saindo. Ah, agora tem que ser o mais limpo. Eu joguei uma água que eu fui dar pras crianças. A minha sorte... Ah, mas ela tá meio amarelada. Ó. Ó, vocês conseguem ver? Eu acho que na filmagem não dá pra aparecer tanto. Por conta que a minha câmera, ela tende a clarear. Tanto é que quando eu gravo à noite, às vezes tá meio escuro. E ela clareia um pouco. Mas ó... Ó, ela não tá totalmente transparente. Mas vocês não vão conseguir ver. Aliás, deixa eu pegar um outro copo pra fazer a comparação. Que aí eu vou colocar aquela água do galão. Gente, eu peguei o mesmo copo pra não ter erro. Pra falar... Ah, copo diferente. Ó. Essa foi a água que eu acabei de colocar do galão. E essa é a água que eu tirei do filtro. Caramba, então a água tá suja. E eu tô lavando a louça achando que eu tô lavando. Tô sujando a louça. Ó, agora dá pra ver bem a diferença. Vocês tão vendo? Ai, Jesus. Maria José. Gente, ó. Deu pra lavar a louça. A pasta de tartaruga ligando quase zero por hora. Mas eu percebi que da torneira a potência da água tá bem fraquinha. Eu vou lá na frente pra ver se tá rodando o relógio de água. Pra ver se tá vindo água da rua. Vocês viram que a água tá saindo... Eu achei que tava branca, mas tá saindo suja. As crianças já acordaram. Tão ali. Deixa eu ver se tá com o relógio rodando. Gente, tá rodando, graças a Deus. Então acho que eu vou conseguir lavar a roupa. Será? Porque antes tava parado. Então, tipo assim, quando tá parado, não significa que não tá vindo água da rua. Como tá rodando, tá vindo. Ai, meu Deus do céu. Continue assim. Graças a Deus. Gente, vou aproveitar que tá vindo água da rua. Vou correr e encher minha máquina. Lavar a roupa. E eu vou ver se também hoje, se não acaba a água, se eu faço a limpeza na máquina. Porque já fez um mês que eu fiz. E aí eu faço uma vez por mês. De tirar tudo, colocar vinagre. Ai, que dê certo que continue vindo água. Preciso ter um monte de roupa pra lavar fora isso aqui. Gente, aquela louca da correria, né? Calma. Uh! Uh! Você consegue cozinhar feijão. Aí o que que eu vou fazer também? Eu já vou colocar a água pra esquentar, pra ferver. Porque depois se acabar, se parar de vir a água novamente da rua, pelo menos o feijão já vai tá pronto. O arroz também. E daqui a água na chareira. Fazer isso. E vou ficar de olho também no relógio, né? Porque se parar de vir a água da rua, eu tenho que ir lá desligar a máquina. Senão vai treinar a minha máquina. Tirei carne. Provavelmente. Provavelmente. Com certeza. Não vai descongelar até o almoço. Porque agora são 10 horas. Então isso que eu vou fazer vai ser pra ficar na janta. E aí no almoço pedir uma marmitex. Gente, o arroz também. Fazer em uma quantidade boa. Porque se depois acabar a água, pelo menos não tem que ficar pedindo toda vez marmitex. Mas aí o que que eu faço? Eu deixo metade na geladeira e metade eu congelo. Depois é mais fácil. Colocar na panela e deixar descongelando. Hoje eu vou colocar uma quantidade boa pra ir fervendo. Tanto do arroz e depois eu vou ter que encher mais um pouquinho pro feijão. Gente, eu vou aproveitar. Acabei de fazer o café. Vou colocar pro Ricardo primeiro. E aí o que que acontece? Vou tomar meu cafezinho agora. Gente, o arroz e o feijão tá de molho. Hum, gostoso. Vou tomar meu cafezinho agora. E vou aproveitar que ontem saiu vídeo novo. Sai vídeo novo todos os dias. Só que ontem foi tão corrido que eu não consegui parar pra responder vocês. E o que que acontece? Eu libero os comentários e eu respondo. Mas eu só libero quando eu tenho tempo de responder. Então, às vezes, quando vocês vêm aqui no vídeo e não tem nenhum comentário, é porque eu ainda não tive tempo de parar pra liberar pra responder. E por que que eu já não libero antes e respondo depois? Pra não virar uma bola de neve, pra não deixar vocês de jão, pra acabar não esquecendo. Então, por isso que, ah, agora deu tempo. Vou liberar e aí já vou responder, entendeu? Vou tomar meu cafezinho na minha caneca de raposa. Gente, vou começar a preparar o arroz. E o que que acontece? Eu vou sujando e vou lavando também. Porque enquanto tá vindo água da rua, a gente tem água, né? Porque se eu deixar também... Deixar a louça acumular e depois faltar água, eu tô lascada. Acho que vou fazer só mais um alho. Amacitar, vou colocar o arroz no fogo e aí eu vou lá na frente pra ver se tá rodando o relógio. Porque se parar, ficar esperto. Evitar gastar água à toa. Com licença que vocês ficam aqui em cima do meu sal. Então... Vou colocar o sal aqui. E aí eu vou amacitar. Vou colocar aqui já pra guardar a cebola. Mas não vou amacitar a cebola não, tá gente? É só pra deixar aqui mesmo. Aí essa outra cebola eu vou usar pra temperar o feijão. Sai! Gente, ó, arroz preparado. Feijão aqui tá de molho ainda. Consegui lavar a louça. Agora eu vou lá na frente pra ver se tá rodando o relógio. A carne vai ser só pra noite. Gente, vou pedir comida no iFood. Correria, lascada. Dei banho nas crianças. Eu que dei. Acabei de dar. Tirei o roupão e fui dar banho neles. Tipo aquele banho. Porque senão eles compensam na morda bezerra. E aí a gente tem que economizar. Inclusive eu vou agora aqui na frente de novo. Eu tô indo de hora em hora. pra ver se o relógio tá rodando. Vamos ver, né? Ai, vamos ver. Tá rodando. Então tá vindo água. Gente, até esqueci de mostrar pra vocês. Vou fazer um mousse de maracujá. Aí que eu coloquei uma caixa de creme de leite. Um pacotinho de suco em pó. Tangue de sabor maracujá. E eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Acho que já tá bom. Gente, agora eu vou colocar nas taças. Gente, se tivesse maracujá, eu ia cortar a fruta e jogar a semente de maracujá aqui. Mas como não tem, eu vou ver se tem barra de chocolate pra derreter. Ó, então pro mousse eu só usei isso aqui, ó. Leite condensado. Suquinho de maracujá. E suquinho, ó, caixinha de creme de leite. Tem esse chocolate aqui do Ricardo. Que eu acho que ele vai me matar. É verdade. Mas... Acho que vou derreter só isso, ó. no liquidificador. E aí eu coloco um pouquinho de leite condensado. Porque esse aqui é 85%. É que não tá no dedéu. Só pra jogar um pouquinho por cima, ó. Três negocinhos só. Vai levar ao micro-ondas por 30 segundos. Gente, ó. Derreteu. Agora eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Calma aí. Esse aqui tava só no restinho. Então eu vou acabar com ele. E agora... Vou colocar aqui. Bom, três barrinhas o Ricardo nem vai sentir falta. Três barrinhas não. Três quadradinhos. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Agora eu vou levar na geladeira. Por no mínimo uma hora. Até gelar. Ah, olha como ficou. Que bonitinho. É, a aparência não tá tão bonita, mas tá gostoso. Tá maravilhoso. Minha gente, o cara acabou de levar o Mel e a Simba. Não, a Mel e o Simba pra tomar banho. Vou aproveitar pra lavar o quintal rapidinho. Não vou gravar pra vocês porque tá uma correria lascada. Carma. Depois eu volto. Gente. Ô, Gustavo, Matheus. Para de gritar, filho. A gente... No banheiro não. A gente vai sair. Só tem que ir até agora levar a Mel e a Simba pra tomar banho. Já lavei o quintal. Eu vou colocar com o dedo às crianças. Não vai dar pra esperar o Ricardo. Depois eu almoço com ele. E as crianças vão almoçando primeiro. Porque como eles demoram mais pra comer. Na hora que o Ricardo chegar, a gente come rapidinho e a gente sai. Gente, já coloquei meu prato que o Ricardo acabou de chegar. E ele vai colocar o dele. Então tem frango, macarrão bolonhesa, arroz, feijão, farofa e batata chips. Gente, não vai dar tempo da gente comer sobremesa. Então vamos sair agora. Quando a gente chegar... Nossa, ficou bom o dente da minha filha. Quando a gente voltar, eu continuo gravando pra vocês. Daqui a pouco. Gente, 10 mil anos depois. Acabamos de chegar. Estava na rua recebendo as coisas. Fui no ginecologista. Por que que acontece? Vocês sabem que de 6 em 6 meses eu ia na Unicamp. Pra fazer os peri... Por ou não? Os exames. Porque eu não tenho um ovário direito. Minha trampa direito. Por conta de um tumor. Aí, o que que acontece? Ao invés de eu ficar indo lá na Unicamp. Gastando dinheiro, tempo. Longe pra caramba. Eu vou começar a fazer pelo plano de saúde. Os exames. E é isso, meu povo. Agora eu vou comer a minha sobremesa. Nossa, vamos lá. Tcharam. Beleza. Então é isso. O ginecologista já pediu os exames. E aí eu vou esperar a Unimed me ligar pra eu passar o protocolo. Pra eles liberarem pra eu marcar de fazer os exames. Olha isso. Hummm. Calma aí. Gente. Olha isso. Mas depois eu vou pegar a sua também. Vamos pegar a minha. Não, né? Agora eu vou entregar. Hummm. Ninguém precisa de Uber. Eu vou pegar a sua. Ficou gostoso? Gente. Olha isso. Meu. Tá muito bom. Vou comer sossegado. Minha gente. Acabou a água. Não está mais vindo a água da rua. Ou seja, economizar. E a gente ficou sabendo que a caixa d'água, eu acho que deve ser padrão. Não sei. Mas é de 1.500 litros. Ou seja... E o Ricardo achando que era 10.000 litros. Não, 1.500. Quer ver? Só como a gente vê que não está vindo a água da rua. Ó. Vou abrir bem pouquinho. Porque tem que economizar. Tem ainda água aqui por conta da caixa, né? Mas quando acabar na caixa, você já era. Ó. Mas ou seja, abri aqui. Quando eu abri um pouquinho de água, se tivesse vindo água da rua, é para o relógio estar rodando. É para o relógio estar rodando. Ó. Ó, vocês estão vendo? É porque está escuro. Ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Esse aqui era para estar rodando. Está parado. Ou seja, não está vindo água da rua. E é isso. Amanhã, provavelmente, teremos que pedir mais galões. Manso do que paciência. Também que todo mundo tinha tomado banho aqui. Tem que ser um banho por dia. E está sendo assim, regrado. É, o Ricardo não colabora muito. Porque ele tomou banho de dia. E agora ele quer tomar banho à noite. Está todo mundo economizando. E bonitão. Tomando banho duas vezes no dia. Enquanto nós aqui só... Paciência, né? Paciência. Tudo bem? Gente, mas é isso. Vou encerrar por aqui. Espero muito esse gostado do vlog. Desse pessoal de like. Se inscreva no canal. Deixe aqui nos comentários também que tipo de vídeo que vocês querem ver, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, me siga lá no canal novo. Vai ser o primeiro link aqui no box de formação, tá bom? Lá no outro canal. Te espero, te beijo. Se inscreva, deixe seu comentário. Agora fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.